Salve, salve amigos músicos e quem gosta de brincar em estúdio Acabei de comprar aqui uma interface Claret 8 Pre Sensacional, essa placa também Tascam E um Mini Mac rapidíssimo, mais rápido do Velho Oeste Se liga na Music Company, www.musiccompany Valeu! Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga